Já tem programação para o final de semana? Ainda não? Confira então as dicas de cultura e lazer no quadro Divirta-se com Ione Furukawa. Agito no final de semana inteirinho. Aproveitando o feriadão do dia do trabalho, a nossa agenda está repleta de atrações para agradar os gostos de todos os trabalhadores. Tem de tudo um pouco. Confere aí. Para começar o final de semana em grande estilo, Moacir Franco volta à região. Com clássicos que atravessaram gerações, ele se apresenta hoje no Teatro Coliseu em Santos. Música de qualidade e o bom humor que você já conhece. O show começa daqui a pouco, às nove e meia da noite. Os ingressos para essa noite memorável variam de 60 a 90 reais. E amanhã o clima é sertanejo. O cantor Cristiano Araújo sobe ao palco da Associação Atlética dos Portuários em Santos, às dez da noite, para embalar o público com seus maiores sucessos. Ingressos a 40 reais. Vai, dente pra mim, é do que eu gosto. Quanto mais você me ilude, pois eu te adoro. E ela queria que o cachorro fizesse cocô direto no saquinho. A comédia invade os palcos da região neste final de semana. São três espetáculos que vão te fazer rir muito. O primeiro é com o humorista, Marco Luque. A turnê por todo o país chegou à Praia Grande. Em Tamo Junto, ele transforma assuntos do cotidiano em uma verdadeira overdose de gargalhadas. O espetáculo terá duas apresentações, hoje e amanhã, às nove e meia da noite. Vale a pena pagar o ingresso a 70 reais. Eu tentei deixar uma franja maior, parecia um poodle. E ainda hoje, pra você que está em Santos, tem a peça Bonicomédia, com Varley Santana, num espetáculo de manipulação de bonecos. Curioso, não é? Eles vão encenar os diversos relacionamentos humanos de uma forma divertida, que nos remetem ao lado infantil. É daqui a pouco, às nove da noite, no Teatro Guarani. Ingressos a 20 reais. Pra quem não sabe, o senhor Tenor casou mais de 37 vezes. É verdade. Mais que a Gretchen e o Fábio Júnior juntos. É verdade. Aliás, ele acabou de se casar. Mentira, Gretchen. Não, não, senhor Tenor, fala pra gente, como é que foi o Lua de Mel? Da hora. Como é que foi o rala e rola na Lua de Mel? Fernandinha, tô escrevendo uma coisa tão legal pra essa personagem. Eu falei, o quê? Ela vai virar cantora. E mais uma comédia, Meu Passado Não Me Condena, com a atriz Fernanda Souza. Numa espécie de stand-up comedy moderno, ela relembra seus personagens de sucesso e interage com a plateia, como se estivesse num confessionário. Já imaginou como vai ser, né? O espetáculo é amanhã, às nove da noite, no Teatro Coliseu, em Santos. Ingressos a 80 reais. Pois quando? Porque é, já não canta. Pode tocar, óbvio. Que é o que acontece quando eu começo a cantar. Aí ele vai falar, Fernandinha, você me deixou meio confusa aqui agora. Eu tinha aqui uma dúvida, assim, você não canta, não? Nas telonas, uma longa jornada. Aos 91 anos, com a saúde debilitada, Aira se vê sozinha no mundo. Sofre um acidente de carro na estrada, começa a ter visões da esposa dele, que havia morrido há quase uma década. Neste momento, um casal de jovens cowboys passa pelo local do acidente. A partir daí, o filme se desenrola. O longa é uma adaptação do livro de Nicholas Sparks. A amor requer de sacrifício. Noite sem fim. Durante uma única madrugada, um atirador mafioso pretende matar o patrão, proteger a família, fugir da polícia e ainda se aproximar de um filho. No meio de tudo isso, ele encontra um motorista que testemunha um outro crime e também precisa de sua proteção. E para finalizar, filme brasileiro. Uma trágica comédia entre abelhas. Um editor de imagens recém-separado da esposa começa a deixar de enxergar as pessoas. Coisa maluca, não é? Ele tropeça no ar, esbarra no que não vê, até perceber que tudo ao redor está ficando invisível. O que será isso? Você não pode deixar de conferir. De repente você está me vendo porque acho que eu posso te ajudar. Eu só quero que isso acabe logo. As abelhas domesticadas da América do Norte e da Europa estão desaparecendo sem nenhum motivo aparente. O que será? Vão a ser as abelhas. Não sei. É isso aí. Vamos começar a diversão? Opções não faltam. Shows, comédias no teatro e estreias no cinema. Sobre as dúvidas, você já sabe. No Santa Portal tem toda a programação para ninguém perder nada. Um ótimo final de semana e até a sexta que vem. Temos um novo encontro aqui no Caderno Regional com mais dicas para você. Até lá. Tchau. E claro, divirta-se. Tchau. 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 Tchau.